Foi na tarde de sábado, a Polícia Militar foi acionada para comparecer lá na Avenida Castelo Branco, onde chegou para nós informações que dois indivíduos, uma motocicleta de cor vermelha, teriam efetuado disparos de arma de fogo para o alto, ali nas mediações dessa avenida. Então as equipes iniciaram as diligências, chegaram a abordar alguns indivíduos com veículos com características semelhantes, indivíduos quanto mais na prática de delitos, e foi verificada essa situação. Mas a PM segue em rastreamento, não conseguimos ainda localizar os autores, então seguimos em rastreamento para a localização desses dois indivíduos. E é importante o apoio da população, o apoio da comunidade, se você visualizou alguém em atitude suspeita, alguém com um veículo com essas características, repasse a informação à Polícia Militar, seja através do 190, que a polícia vai estar deslocando de imediato, se o fato estiver acontecendo naquele momento, ou também através do Disque Denúncia Unificado, caso você não queira se identificar, ou seja, um fato que já aconteceu ou está acontecendo de tempos em tempos. Repasse o maior número de características desses indivíduos através do 181, que a gente vai estar encaminhando as equipes policiais lá para verificar a sua denúncia.